Fala galera, beleza? O Ale aqui na área e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galerinha, se você clicou aqui nesse vídeo é porque você está curioso pra saber sobre isso, mano Que é isso, cara? Mais um skin? V-Bucks de graça? Como? Quando? Como é que vai ser? Calma aí, meu nobre, segura aí que eu vou contar tudo pra vocês, beleza? Só que vocês estão ligados, né? Inscrito Ketchup aqui no canal, ó Já chega aí, conta, dando um like E se você cai aqui pela primeira vez de Asa Deltas, meu querido amiguinho, já aproveita e se inscreve aqui no canal E também ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, beleza? E ó, pintou agora na telinha o meu código de apoiador que é o Ale Tracinho Gameplay, beleza meus amigos? Fortalece aí o nosso canal usando a nossa tag e muito obrigado a todos vocês que já me apoiam Beleza? Então partiu aí, simbora para o vídeo Rapaziada, é o seguinte, ó A Epic Games aí tem o 15º presente para nós Quando a gente tenta abrir ele, ele está bugado, como está aparecendo aí, tá? Na telinha pra vocês Existe uma exclamaçãozinha com mais um presente, mas ele está bugado, cara A gente vai para um lado, vai para o outro e nada desse presente, tá? Meio que a Epic Games deu uma trollada na gente, tá rapaziada? Olha só aí esse print do Fortnite Status Brasil Que diz assim, ó Já abriu todos os presentes, mas ainda está havendo um presente extra Restante para abrir? Segura firme aí, estamos trabalhando para resolver isso Olha só rapaziada Meio que aqui já está dando indícios que tem sim mais um presente para nós, beleza? Bom, e como vocês viram aí na thumbnail, essa skin galera é mais uma versão aí do Bananado Que pode ser que se chamem, sei lá, Bananado Noel ou Papai Noel Bananado Bom, não sabemos, tá? Mas essa skin provavelmente vai ser uma skin extra aí Dada para nós players, mano Além de todos os presentes que já ganhamos A Isabelle e o Bananado Congelado Também tem mais essa skin extra aí Beleza? Bom, e uma coisa assim rapaziada Que vai ser mais legal ainda além dessa skin, mano É o pedido de desculpas da Epic Games, tá rapaziada? Bom, para que vocês entendam aí Recentemente os servidores do Fortnite Ou melhor dizendo, da Epic Games Foi go down, galera Caiu aí, ficou desativado por 8 horas ou mais, tá? E com o pedido de desculpas A Epic Games veio a público E disse lá no seu Twitter Que ia mandar alguma coisa para os jogadores do Fortnite, tá? Bom, não é galera As skins, tá? Essa skin que eu mostrei para vocês aí Eu acho que vai ser algo extra E muitas pessoas estão cogitando Que se trata de V-Bucks, tá galera? Bom, ainda não é nada confirmado Mas tudo indica que a Epic Games vai dar Mil V-Bucks aí Como pedido de desculpas, galera, tá? Algumas pessoas falam que é mil duzentos e cinquenta Só que fica em torno dos mil V-Bucks, rapaziada Bom, cara, mas e aí, mano? Quando é que eu vou ter a nova skin, cara? Quando é que eu vou receber os meus V-Bucks, rapaziada? Tudo indica que vai ser agora Nessa primeira atualização de janeiro Do ano de dois mil e vinte e dois Beleza, mano? A gente teve agora aí Uma virada de ano E tudo indica que a Epic Games vai trazer Nessa atualização Além da skin, tá? Que é o décimo quinto presente aí Vai dar também aí os V-Bucks De presente para todos os players, galera Independente da plataforma, tá? Todos os players foram prejudicados aí Por ficar oito horas sem poder jogar E isso meio que gera um pouquinho de prejuízo Ainda mais quem queria o pau-passe de batalha Possa ser também que venha um pouquinho de XP, cara Mas, de fato, a Epic Games Ela vai se retratar aí Com todos os players do Fortnite, beleza? Mais uma vez aí A skin Provavelmente será o décimo quinto presente E mil V-Bucks ou mais aí Não sabemos o certo Como um pedido de desculpas, tá, rapaziada? Bom, eu quero que vocês tratem isso Um pouquinho como rumor também Não é nada confirmado A gente tem alguns easter eggs aí Que a Epic Games está colocando Nas suas mídias sociais, tá? Não é nada ainda que ela falou Não é nada concretizado Mas tudo indica que sim Esses dois itens que eu falei pra vocês Vamos receber de uma forma grátis aí Nos próximos dias, beleza, mano? Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham curtido e gostado aí Do vídeo de hoje, beleza? Se você assistiu até aqui, ó Deixa aí o seu like agora, ok? Seu like é muito importante aqui Para o nosso canal E aproveita e compartilha esse vídeo Para dois amigos seus também, tá? E já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Pra vocês não perderam nenhum vídeo, ó Quer jogar comigo? Venha pra nossas lives Jogar Box Fights, On Wars Sala personalizada Outfit e muito mais, beleza? Nossas lives estão cada vez mais divertidas, meu nobre Tchau, maluco Então mais uma vez aí A minha tag Que é o Ali Tracinho Gameplay Caso você queira nos apoiar, beleza, mano? Vou ficando por aqui Falou, valeu Até a próxima Tchau Falou, galera Te amo junto Falou Tchau, tchau Tchau